Oi, oi pessoal, tudo jóia? Para quem estiver caindo aqui de paraquedas, eu sou o professor Marcos Vital da UFAL e eu estou aqui gravando a quinta aula da nossa série Aprendendo R. É uma playlist que eu estou disponibilizando aqui no YouTube que foi iniciada primordialmente para dar suporte para os meus estudantes da disciplina bioestatística e eventualmente de outras disciplinas também, mas que foi concebida para ajudar absolutamente qualquer pessoa que quiser aprender mais do R ou estiver aprendendo o R, inclusive pessoas que nunca usaram o R na vida ou sentem alguma dificuldade nele, mesmo que não seja alguém da biologia, apesar dessa conexão com a bioestatística que vai ficar evidente de vez em quando. Tá jóia? Se você está chegando aqui agora, por favor, veja as aulas anteriores. Isso é importante porque de vez em quando eu faço algumas referências. Se você está me acompanhando aqui, então vamos seguir adiante. Eu fiz uma promessa que nessa aula nós íamos começar a usar o R. Eu vou cumprir essa promessa e eu só peço que vocês se segurem um pouquinho porque o que nós vamos fazer nessa aula ainda é simples, no sentido de que vocês vão ter, eu espero, a sensação de estar começando a entender como o R funciona e eu tenho como objetivo principal falar sobre duas coisas, uma está dentro da outra, na verdade. O que é e como a gente vai usar um script e como que eu documento, faço comentários, deixo instruções e informações úteis no meu script. A gente ainda não vai começar na aula de hoje a aprender comandos do R que, na verdade, mais adiante eu vou ensinar para vocês, nós chamamos de funções. Porque eu quero, como eu já falei algumas vezes, ir passo a passo, pequenos degraus para a gente não atropelar quem tem um pouco mais de dificuldade em entender essas coisas. Então, eu quero ter certeza que todo mundo consegue acompanhar com o máximo de tranquilidade essas aulinhas. Beleza? Dito isso, eu também quero dizer uma coisa. Eu criei uma pasta no Google Drive. Toda aula que tiver material nos comentários vai ficar o link dessa pasta. E o que vai acontecer? Nós, na aula passada, criamos o projeto. Eu criei uma pasta no meu computador, eu chamei ela de aprender no R2023. No momento essa pasta está vazia, né? Está aqui na abinha Files. Eu tenho aqui só o arquivo Rprog, que é um arquivo que, como eu falei, vocês só deixam ele lá. Não mexam nele. Ele é só um arquivo que vai organizar o meu projeto. Na aula de hoje nós vamos, ah, isso vai ser legal, criar e salvar o nosso primeiro script. Então, vocês já vão ter um script. Qual que é o meu propósito aqui e como que eu acredito que vocês devam acompanhar essas aulas? A ideia básica é a seguinte. Vocês devem acompanhar essas aulas fazendo. Esse é, de longe, o cenário ideal. Claro, eventualmente, ah, não, mas eu estou no celular, só vou chegar no computador depois. Eu vou só assistir. Tudo bem, não tem problema. Depois você olha de novo e aí você faz. Ou você assiste. Depois você abre o RStudio no seu computador ou no navegador, né? Eu mostrei para vocês como usá-lo na internet, se for necessário. Mas é fundamental que vocês façam e criem os próprios scripts. Eu vou falar sobre isso hoje. Mas, quanto mais a gente avançar, mais vocês vão aprender coisas novas no R. E de vez em quando podem acontecer coisas bem pequenininhas, mas chatas, que é... Você está tentando fazer uma coisa que eu ensinei e a coisa não funciona e você começa a quebrar a cabeça e entrar em desespero. Eu já vou adiantar, mas eu vou falar mais sobre isso lá na frente, em outras aulas, que quase sempre que você está seguindo uma aula e uma coisa não dá certo, a maioria das vezes é um errinho de digitação, alguma coisa bem simples assim. Mas, às vezes, você não percebe na hora, olhando para o vídeo. Então, todos os scripts que eu vou criar são de vocês. Eu não acho que vocês deveriam imediatamente baixar o script de cada aula. Eu acredito que o ideal é que vocês criem o próprio script e façam do seu jeito. Deu algum probleminha no caminho, aí sim, baixa o meu script, compara lado a lado, e aí, ah, era aqui, era esse o pequeno detalhe que estava errado, e aí as coisas vão fluir. Tudo bem? Beleza? Então, a pasta do Google Drive já existe. E no momento, o que eu fiz foi criar uma cópia daqueles slides que eu já disponibilizei o acesso para vocês. Não lembro mais qual aula foi, foi na segunda ou terceira aula. Então, eu deixei eles aqui. E essa pasta, no momento que eu estou gravando, só tem isso. Só que o que vai acontecer? Ainda hoje, quando eu terminar essa aula, eu vou lançar o primeiro script para lá. Aí vocês já vão ter mais um arquivo para download. Se você acessar essa pasta no momento que eu já tiver gravado várias aulas, não se assuste. A pasta vai ter vários arquivos. Está tudo bem. Você baixa apenas o arquivo referente àquela aula que você está assistindo. Beleza? Dadas essas instruções, nós vamos usar o R. Uh! Finalmente, né? Foi muita preparação para a gente chegar até aqui, mas a preparação foi necessária. O que eu quero que vocês entendam? A primeira coisa para entender, aqui dentro da janela do RStudio, nós temos essa aba chamada de console. Logo, logo, eu vou adicionar mais uma, que vai ser o script. O console é o local que o R vai tentar nos responder. Lembra da ideia de que o R é uma linguagem de programação? Então, eu vou tentar conversar. No fundo, no fundo, é bem isso mesmo. Eu vou dialogar com o R pelo console. O console é o painel de comunicação com o R. Então, diferente da maioria dos programas que a gente está acostumado a usar, que a gente faz coisas via menu, eu vou digitar uma coisa e o R vai me responder ou não. Na verdade, não é ou não. Ele vai fazer alguma coisa. Dependendo do que for, ele vai me responder. Ele pode, na verdade, não entender o que eu escrevi. E aí, ele vai me dizer que não entendeu. Então, assim, pensando num paralelo, numa comparação bem besta, mas que funciona, que seria eu virar para uma pessoa, encontrar uma pessoa e falar E aí, a pessoa vai olhar para mim e vai fazer o quê? Dependendo do contexto, ela pode, inclusive, virar e perguntar Desculpa, eu não entendi. E aí, ela deixou claro. Ela não entendeu. Eu tentei falar alguma coisa. Na verdade, eu resmunguei uma coisa sem sentido. E a pessoa não entendeu. Então, sabe o que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer aqui no R para vocês verem? Muito besta isso, mas eu vou digitar algo sem sentido. Digitem qualquer coisa que não faça sentido. Sabe quando a pessoa, às vezes, quer rir pela internet? Tem gente que põe o kkkkk, o rsrsrs, o lol, ou um rá 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 ré ré ré, ou um pfff, alguma coisa assim, né? Tem gente que usa esse tipo de coisa como risada. Então, eu dei uma pseudo gargalhada aqui no console, só digitei e vou teclar Enter. Aí, olha que interessante. O R está me dizendo, eu não entendi. Ele vai dizer, eu não entendi, sempre por uma mensagem de erro. Vocês vão aprender mais pra frente comigo que existem algumas mensagens de erro muito comuns que são moleza, que quando você lê, você vai, aí já sei o que eu fiz de errado. E aí, a gente vai aprendendo. Uma coisa curiosa é que não importa quanto tempo você usa o R, você sempre vai lidar com mensagens de erro. Então, vai fazer parte do processo de aprendizagem, lê as mensagens e entender. Por enquanto, eu não quero que vocês se preocupem com isso, porque essa é a primeira aula de uso do R. Então, eu ainda não ensinei pra vocês, por exemplo, o que é um objeto. Mas vejam que a mensagem de erro foi essa. O objeto, aí ele colocou o nome do que eu digitei, não foi encontrado. Então, ele está tentando me dizer alguma coisa. E é assim que a comunicação com o R funciona. Se ele entender o que eu estou pedindo pra ele fazer, e uma linguagem de programação serve pra isso. Eu peço pra ela fazer alguma coisa. O R é uma linguagem específica. Serve pra fazer coisas ligadas a estatística, análise de dados, visualização de dados. Eu peço pra ele fazer uma coisa, e aí, se ele não entender o que eu pedi pra ele fazer, ele me dá uma mensagem de erro. Então, eu posso estar tentando fazer um gráfico, digito um comando, e ele não vai entender, vai vir um erro. Aí, não é o fim do mundo. É só eu tentar entender. Por quê? Por que ele não entendeu? Nesse primeiro momento, eu cometi o erro de propósito. Deixa quieto. Tudo bem? Se você estiver no console e teclar Enter sem nada, ele só anda uma linha. Perceba que se você apertar o Backspace, ele não volta. Se você apertar pra cima, ele vai voltar no último comando que você fez. Daqui a pouco eu mostro isso de novo. Vou apertar pra baixo e ele retorna. Já, já eu falo mais sobre isso. Agora, vamos fazer o R e gerar algo que não seja uma mensagem de erro? Vamos. Eu vou digitar pra ele algo muito besta, mas que ele vai entender. E aí, eu vou pedir pra vocês fazerem o mesmo. Eu vou escrever 2 mais 2 e dá Enter. E olha que mágico. Ufa, ele sabe que é 4. Ainda bem, né? Porque senão, a coisa estava feia. E ele me respondeu, né? Entre aspas. Isso seria o equivalente a eu virar pra uma pessoa e falar Olha, quanto que é 2 mais 2? Se eu perguntar isso pra uma pessoa aleatória, ela vai me olhar com cara de que esse cara tá doido, né? Mas se ela tiver ali, por algum motivo, quiser responder corretamente, ela sabe. Provavelmente qualquer pessoa aleatória que você perguntar quanto é 2 mais 2 vai saber responder. Ela vai dizer 4. Pronto. É isso que aconteceu. Nós nos comunicamos com o R. Então, é isso que o console é. Ele é um painel de comunicação. Marcos, eu vi que você colocou espaço, né? Deixa eu dar um Enter aqui. Eu sempre gosto de dar um Enter em um comando e outro quando eu tô digitando no console, pra ficar fácil de ler. Se eu não colocasse esse espaço, o que que acontecia? Nada de diferente. Olha que legal. O R entende. Na verdade, na verdade, o que o R faz é que ele lê o comando da esquerda pra direita. E espaços, nesse caso, que são elementos separados, o 2 é uma coisa, o mais é uma coisa, o outro 2 é outra coisa, ele vai ignorar os espaços no meio. Então, se eu escrever 2, um monte de espaço, mais alguns espaços 2, ele também entende pra mim. Eu não posso colocar espaço onde não deveria existir. Se eu for escrever 10 mais 10, eu não posso escrever um espaço entre 1 e o 0. Porque aí, 1 e espaço 0 não é um número. O número 10 são eles colados, né? Tudo bem? Mas, entre elementos, eu posso pôr espaços. Qual que é a importância disso? Quando a gente começar a escrever um script, eu vou mostrar pra vocês, eu vou conversar com vocês sobre uma coisa importante, que é uma certa filosofia de trabalho que envolve o uso do R. Mas, adiantando, dando um pouco de spoiler, a ideia é que, além de eu me comunicar com o R corretamente, eu quero que as coisas que eu digite sejam legíveis por um ser humano. Então, essa primeira forma que eu digitei, ó, tô marcando ela aqui, selecionando, ela provavelmente é mais adequada. Porque ela é próxima da escrita usual, que a gente faria no computador, e aos olhos humanos ela é agradável. 2 mais 2, tá ali. Quando eu faço tudo junto, fica meio juntinho demais, né? Não é tão agradável de ler. Quando eu faço separado, fica esquisito, é desnecessário. Depois eu volto nisso. Beleza até aí? Só que, né, lembra que eu falei? Eu dou backspace, eu não consigo voltar. Eu aperto setinha pra cima, olha o que ele tá fazendo. Vou apertando várias vezes a seta pra cima ou pra baixo. Então, as coisas vão ficando pra trás no console. O console, ele não é muito prático pra mim. É por isso que a gente não vai usá-lo. Eu estou digitando algumas poucas coisas no console pra vocês sacarem a lógica. Mas, na verdade, na verdade, daqui a pouco, a gente vai passar por um script. E aí eu vou dizer pra vocês que vocês nunca mais irão digitar algo diretamente no console. Tá, nunca mais é muito forte, né? Mas eu vou dizer pra vocês que vocês quase nunca irão e quase nunca deveriam digitar algo direto no console. Porque não é útil, não é prático, não é reaproveitável. Isso é importantíssimo no R. Tudo vai rolar no script. E é o que nós vamos fazer agora. E o objetivo dessa aula é isso. Criar um script. Só que eu ainda vou mostrar uma outra coisa pra vocês. Duas pequenas coisinhas rápidas no console que depois a gente vai fazer o script. Tudo que eu digito pro R, o R tenta interpretar, né? Tem uma exceção. Se eu digitar um hashtag, tudo que vem à direita dele, o R ignora. Isso é uma forma de eu introduzir um comentário. Todas as linguagens de programação tem isso. O R não podia ser exceção. Vocês vão ver como isso é importante. Então eu posso escrever aqui, ó. Posso escrever qualquer coisa. Não vai dar erro. E aí eu vou dar enter. Ó. Ele não fez nada. Não é que ele entendeu o que eu escrevi. É que ele entende que tudo à direita de um hashtag deve ser ignorado. Por exemplo, tudo à direita. Presta atenção nisso. De novo, dois mais dois. Aqui eu estou fazendo uma soma. Percebeu? Percebeu? Ó. Olha o que ele respondeu. Quatro. Sabe o que ele faz? O R lê da esquerda para a direita. Ele não sabe ler mangá, olha só. Ele lê da esquerda para a direita. Dois mais dois. Quando ele olha a hashtag, aí ele... Tá. O resto eu não leio. Eu ignoro. Fica na tela, mas ele ignora. Aí ele leu aquele pedaço que era para ler e respondeu o que deveria responder. De novo, se fosse uma coisa sem sentido, ele respondia com uma mensagem de erro. Beleza, beleza? Gente, vocês estão usando o R. Ai, mas eu estou fazendo dois mais dois. Não importa, você está usando o R. O objetivo dessa aula é fazer você começar a entender a lógica dele e mais, você entender o que é um script, para que ele serve e por que ele é importante para caramba. Beleza? Então, bora lá. Vamos criar um script. Se eu quisesse, eu poderia ir aqui no menu File, New File e a primeira opção R Script. Esse é o caminho mais longo. O caminho mais curto de todos é o atalho. Ctrl Shift N. Normalmente, no dia a dia, eu uso o botão. Olha, eu tenho um ícone aqui. Está vendo esse maisinho com um... como se fosse uma página em branco no fundo, né? Eu clico aqui e ele me dá as opções. Que tipo de arquivos o R pode criar? O script é a primeira opção. Ainda bem, é a coisa que a gente mais cria. Marcos, o que são todas essas opções? Relaxa. Depois você pode aprender na medida que algumas forem necessárias. Algumas dessas coisas eu nunca usei. Outras eu uso com frequência. Eu adianto para vocês que no futuro, se vocês quiserem aprender quarto e ou markdown. Na verdade, quarto é a coisa que é mais nova. Então, ela está aos poucos substituindo o markdown. É legal para caramba. Se você se aventura com outras linguagens de programação, veja que tem aqui, C++, Python, né? Tem algumas coisas interessantes. Mas você não precisa nem pensar nisso agora. Só clica na primeira opção, R script. Ele abriu agora aqui. Percebam que ele deu um nome, Untitled, sem título, 1. Por que o 1? Porque se eu criasse mais, ó, ele ia criar o 2, o 3. Eu posso ir fazendo vários scripts. É muito legal vocês estarem trabalhando com o projeto, como eu ensinei na aula passada. Porque se eu fechar o R e abrir de novo, mesmo que eu não tenha salvo os scripts, ele vai ter esses scripts abertos, que ainda não tem nome, ainda nem são arquivos salvos na memória dele. Claro que não dá para confiar por muito tempo. O importante é salvar. Aqui eu vou fechar esses que eu abri a mais. Eu não preciso deles. Está vendo que tem um botão aqui, o clássico disquetinho, né? O botão de salvar. Hoje em dia, um monte de gente nem sabe o que é um disquete, mas conhece o ícone. Mais adiante, nós vamos usá-lo para salvar o nosso script. O que é um script? Para que ele serve? Um script é um conjunto de instruções para o R ler e fazer coisas que eu quero. Misturadas com documentação. Comentários, coisas que eu quero escrever e que eu vou escrever ao lado de um hashtag. Para que o R nunca leia essas coisas, ele só ignore. Mas que são coisas para mim ou para outras pessoas lerem. O script é uma maneira de você criar um conjunto de instruções para o R e depois, quando você precisar dessas instruções de novo, você simplesmente abrir aquele script e executar ele de novo sem ter que digitar uma linha de novo. Ou seja, você está lá na frente, aprendeu a fazer um gráfico mó legal, muito bacana, você precisava desse gráfico para um trabalho seu, para um projeto, para alguma coisa. Você salvou ele no script, fechou o R, acabou. Eita, eu esqueci de salvar a imagem. Ou, ah, eu preciso fazer de novo esse gráfico porque na verdade eu tive que corrigir umas coisas nos dados, então eu tenho que refazer tudo. Não, tudo não. Seu script está salvo. Você vai abrir e vai executar ele de novo. Acabou, você só precisa fazer ele uma vez. Isso é muito legal. Ou ainda, ah, eu agora preciso fazer um outro trabalho, mas é o mesmo tipo de gráfico. Você vai pegar o seu script, copiar, colar e só modificar o detalhe que precisa. Ah, eu quero modificar um detalhe do meu gráfico, alterar um nome no eixo. Você vai abrir o script, alterar o detalhe e executar de novo. Ele vai ser eterno para você e vai ser útil para sempre, potencialmente falando. Mais do que isso, você pode mandar para outras pessoas e as pessoas vão ter acesso. Na verdade, vocês vão aprender com o tempo que muito do nosso uso do R não é digitar coisas novas e fazer coisas do zero. É, às vezes, partir de coisas que estão prontas ou semi-prontas que a gente encontra na internet e a gente modifica para o nosso fim. Tudo isso gira em torno dessa figurinha que é o script. E um bom script, ele obrigatoriamente vai ter uma coisa que é a documentação, a informação, a informação para seres humanos, de seres humanos para seres humanos. Siga a seguinte filosofia, mesmo que você ache que nunca vai mandar um script para alguém. Escreva pensando que outra pessoa possa abrir. Pense nisso e você vai fazer um bom script. Ou, alternativamente, pense. Crie o script pensando que daqui a um ano, se você ficou um tempão sem usar o R, você pode abrir de novo e precisar dele. Isso também é uma boa pedida na lógica de escrever o script. Tá bom? Como que eu, usualmente, sugiro começar o script? Com um pequeno cabeçalho que tenha, no mínimo, três coisas. Dê um nome para o seu script. Meu primeiro script... Scropt não. Script no R. Aí, eu vou colocar aqui. Ele não vai converter isso para um emoji, né? Mas, normalmente, numa rede social, se eu digito menor e três, ir um coraçãozinho. Então, eu vou colocar um coraçãozinho porque é bonitinho. Marcos, precisa do espaço do lado do hashtag? Não, não precisa. Mas, veja como fica um pouquinho mais agradável aos olhos. Então, use o espaço. Segunda coisa que eu sugiro que todo script seu tenha. Uma identificação. Ora, coloca o seu nome. Foi você que criou. Ou, aqui, nesse exemplo, eu vou colocar aqui. Aprendendo R. Marcos. Vital. Então, eu estou colocando aqui uma informação de origem. É da playlist Aprendendo R. Quem criou foi o Marcos Vital. E uma coisa que eu sugiro que vocês nunca deixem de colocar no script, porque no longo prazo é interessante. Ó, aqui no início do console, ele começa dizendo a versão. Criado. No R. Versão. 4.2.1. Porque, depois que se acumulam muitas versões, às vezes, algumas coisas no R mudam. O R permite que você tenha várias versões no seu computador. Você pode rodar uma versão mais velha, se precisar. E essa identificação de qual é a versão, ela acaba sendo interessante. Para esse script, isso vai ser irrelevante, mas vira um hábito, né? Você sempre colocar. E aí, a gente vai agora iniciar o nosso script. E esse script, ele vai ser, então, só para passar esse aprendizado rápido, sobre 2 mais 2. Na verdade, vamos mostrar aqui como o R funciona como uma calculadora simples. Ó, o R... Opa, desculpa, eu estava escrevendo no console sem querer. Vou voltar. É aqui. O R é capaz de fazer... Operações... Ah! Matemáticas simples. Então, eu posso colocar aqui o meu 2 mais 2, por exemplo. Aí, eu vou dar aqui uns 3 espaços, porque já já eu vou colocar mais coisas, eu quero que fique alinhado. Aí, eu escrevo aqui, soma. É óbvio, é. Mas, por que não documentar bem o meu script, né? Quanto melhor eu documentar, mais ele vai ficar sempre útil para qualquer pessoa que eventualmente abrir. Inclusive, o eu do futuro, né? Se eu abrir daqui a muito tempo sem usar o R, eu vou conseguir relembrar exatamente o que está acontecendo ali. Aí, eu posso colocar aqui, por exemplo, 3 menos 7. Aí, eu escrevo aqui que isso é uma subtração. Marcos, eu estou digitando e nada está acontecendo no console. É isso mesmo. O script, ele é independente do console, até que eu mande o R levar isso para o console. Como eu faço? Eu copio, colo e dou Enter? Pode. Mas, não é muito prático, né? Na verdade, você vai usar uma tecla de atalho. Ctrl Enter é essa tecla de atalho. Então, eu digitei o 2 mais 2. Eu posso estar em qualquer canto aqui. Está vendo o cursor? Ele pode estar no início, no meio, em qualquer lugar dessa linha. Quando você dá Ctrl Enter, ele executa a linha toda, tá? Eu vou dar Ctrl Enter aqui e olha o que ele vai fazer. Olha lá para o meu console. 1, 2, 3 e já. Ele pegou o comentário anterior. Sempre que ele tem uma linha de comentário antes, ele joga para o console também. Ele jogou o 2 mais 2. Ignorou o som. Apareceu no console, mas ele não tentou ler. E ele me deu o resultado. Perceba uma coisa legal? Olha agora para o meu script onde que meu cursor está piscando. Ele andou uma linha. Isso é muito prático, porque às vezes a gente tem um script com um monte de instruções. Você começa do alto, segura Ctrl e vai apertando o Enter. Pá, pá, pá. Aí ele vai andando linha por linha. Olha que legal. Se eu apertar Ctrl Enter de novo, ele agora fez a subtração. Está vendo? Aí eu posso colocar aqui as outras duas operações aritméticas simples. O R faz multiplicação. É um asterisco, o símbolo, tá? Multiplicação. E eu posso colocar divisão. Divisão. Aí, ó. Vou aqui executar a multiplicação, dando Ctrl Enter. E a divisão, dando outro Ctrl Enter. Percebam um detalhe no resultado da divisão. Então, usem números decimais. Use ponto como separador decimal. O R não vai entender o que é uma vírgula. Ele vai dar erro. Vou até mostrar, ó. Se eu fizer assim. Vou fazer no console porque é uma demonstração rápida. Eu não quero salvar no script. 2,5 vezes 2. Olha o que ele vai dizer. Erro. Ele achou uma coisa inesperada, ó. Unexpected. Uma vírgula inesperada. Ele não sabe o que é vírgula. Agora, se eu escrever 2,5 vezes 2. Olha o que ele faz. Ele me diz que é 5. Atenção para isso, tá bom? Então, vou dar aqui só um espacinho para cada. Nós aprendemos quatro operações aritméticas. Deixa eu colocar uma coisa a mais. Só para vocês poderem brincar um pouquinho no R como calculadora. Eu também posso, obviamente, calcular potência. 3. Circunflexo. Só que eu acabei de apertar circunflexo na tela e não apareceu nada no script. Por quê? Porque o meu teclado, ele espera, o computador espera que agora eu digite uma vogal. Para ele aparecer o acento circunflexo na tela, é só apertar a barra de espaço agora. Eu apertei a tecla, ele está esperando, eu aperto o espaço, ó. Está ali. 3 elevado a 2. É isso, ó. Potência. Aqui eu vou deixar no exemplo. É 3 elevado a 2. Porque, para a pessoa ler e entender a ordem, né? Ó, 3 elevado a 2 dá 9. Ah, como que eu calculo raiz quadrada? Ensino na próxima aula. O quê? Sério? Porque eu quero, na próxima aula, ensinar para você o que é o conceito de função. Mas eu não quero trazer isso agora. Lembra? Passos pequenininhos. Script está feito. Vou salvar. Quando eu clicar para salvar, ele vai me direcionar para a pasta do projeto. Ótimo. É ali mesmo que eu quero salvar. Vou chamar de meu primeiro script e está aqui. Digamos que eu fechei o R, fechei tudo, tal, quero fazer tudo de novo. Ó, está vendo que eu estouro o projeto? Olha aqui no lado, no files, né? Olha aqui o script. Eu clico nele. Ele abre. Não, mas eu fechei tudo, encerrei o projeto. Ou você abre o projeto de novo aqui por esse menu. Ou você vem... Opa, desculpa. Ou você vem aqui no menu do abrir arquivo. E aí você procura e abre o seu arquivo do script. E aí o que é legal? Olha aqui no meu computador. Eu tenho um monte de scripts. Quando eu quiser, eu vou na pasta, vou lá, vou abrir o script necessário. E posso utilizá-lo, reaproveitá-lo, copiar e colar. O legal dos scripts no R é que eles guardam neles esse potencial de reproduzir, de replicar, de compartilhar. Isso é muito bom, tá? Esse primeiro script que vocês criaram, eu espero que vocês estejam criando juntos, ele provavelmente vai ser mais tarde encarado como um script inútil. Mas ele não é inútil não, coitado. Ele serviu para vocês começarem a aprender o que é um script, como que ele funciona e um pouquinho do funcionamento do R e desse diálogo que a gente faz do script para o console. Beleza? Joia? Eu sei que pode parecer pouco, mas eu prefiro parar por aqui. Terminando de gravar, vou colocar no Google Drive esse script para ficar disponível para vocês. Mas a gente para por aqui, por quê? Porque eu quero avançar em pequenos degraus. Quando essa playlist estiver bem longa, cada pessoa assiste no ritmo que ela quiser, aí não tem problema. Quem precisar de um ritmo lento, segue o ritmo devagarzinho. Quem quiser um ritmo acelerado, vai seguindo. Só peço para não pularem aulas, porque vocês podem perder alguma informação importante. Beleza, gente? Então é isso! Sejam todos e todas bem-vindos ao universo do R. Vocês estão usando o R agora, vocês criaram o script. Daqui para frente é só ladeira acima. Vai ser muito legal. Beleza? Então é isso, pessoal. Grandíssimo abraço e até a próxima aula. Valeu!